Oi, crianças, tudo bem com vocês? Logo, logo vai estar chegando o verão. Ai, que delícia, estação do calor. Essa estação é muito gostosa para a gente ir na piscina, ir na praia, tomar sucos bem geladinhos, bem fresquinhos e tomar também picolé. Ai, que delícia, sorvete, eu adoro sorvete. Então, nós vamos fazer o nosso sorvete aqui. No kit de vocês tem a folhinha desenhada o picolé, o palito do picolé que nós vamos colar aqui e nós vamos fazer um picolé colorido com papel crepom roxo, vermelho e amarelo. Vamos lá? Pede ajuda do papai para colar, tá bom? Eu vou começar com o vermelho. Então, eu vou começar aqui em cima. Vou pôr uns pinguinhos de tinta de cola e vou fazer bolinhas de papel crepom vermelha. Vou fazer a bolinha e vou grudar aqui em cima dos pinguinhos de tinta que eu coloquei no meu picolé. Aí vocês vão fazendo aí, tá bom? Vão cortando papelzinho vermelho, ó, fazendo a bolinha e grudando no pinguinho de tinta. Nosso picolé colorido. Aí eu vou colar aqui, vocês podem colar quantas bolinhas vocês quiserem, tá bom? Até preencher o espaço do picolé. Eu já colei o vermelho. Agora eu vou colar o amarelo. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar os pinguinhos de cola aqui no meio e vou fazer as bolinhas amarela. Olha, papel crepom amarelo. Eu vou pegar, vou cortar e vou fazer a bolinha assim, ó. E vou grudando aqui nos pinguinhos de tinta que eu coloquei, tá bom? Olha. Eu vou colando, colando, ó. Vou fazendo as bolinhas e vou grudando. Olha só. Depois, feito o amarelo, a parte de baixo, eu vou fazer de roxo. Vou colar mais uma bolinha aqui. Pronto. Agora, olha só como ficou. Eu vou fazer a parte de baixo com o papel crepom roxo. A mesma coisa, ó. Corto o papelzinho. Vou fazer a bolinha e grudar aqui, certo? Olha, meu picolé ficou muito colorido. Muito bonito, meu picolé. Eu adoro picolé colorido. Gosto de picolé de uva, gosto de picolé de banana, adoro picolé de coco, adoro picolé de tangerina, adoro picolé de frutas. E vou colar o palito do meu picolé. Certo? Olha só. Está pronto o meu picolé. Beijo, crianças. Tchau! Tchau! Tchau!